Por volta das 20 horas dessa quarta-feira, na PR-323, trecho entre Maringá e Paissandu, movimentada a rodovia estadual, um motociclista não identificado, pois não portava documentos, sofreu acidente após, segundo algumas testemunhas no local, ter perdido o controle da motocicleta e caído num pequeno canteiro na rodovia. Populares acionaram o seate do Corpo de Bombeiros, que esteve no local e prestou socorro à vítima. Uma vítima grave, com traumatismo craniano, inconsciente, queda de moto. Solicitaram o médico avançado no local? Sim, o médico foi no local, com intervenção médica, trouxemos a vítima ao Hospital Santa Rita. E o estado é grave? É grave, vítima grave. Tem encaminhado para Santa Rita, né? Sim, entubada e grave.